Bom dia, senhoras e senhores, vamos começar então o nosso desfile da beleza negra dos 2012, cadê o partido aqui, das nossas atividades diferentes, a décima sexta semana negra e a décima sexta semana África Brasileira. Como se vê aqui então, a nossa primeira modelo, Jennifer Grima. A CIDADE NO BRASIL Cen Comeranya Lúcia Associares, que busca veryar entre os grandes, seu grande, seu grande, a causa do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós vamos agora Cainá Tahuani . Nossa primeira Cainá, desenhando . Estamos primeiro a festa de 2010... A CIDADE NO BRASIL 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 O meu nome é Dona Eugênica Souza. Aplausos Onde vamos agora a nossa terceira manobreira, a deputada pela façadeira, a Línea Inconômio. Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos para a Karina Rodrigues. 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 Aplausos Aplausos Luiz Nelo, na revista do Luiz Nelo, eles aconterem, a partir de amanhã mesmo, todos os lances, aqui do nosso técnico de guitarra, Guilherme Cine. Uma vez até, graças a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Prontinho, vamos receber o nosso motório, Alisson Santos. Aplausos 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 Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos receber todas as galas de novo aqui para que nós possamos apreciar e saltá-las no novo momento. Vamos lá, primeiro, Jennifer Lima, nosso primeiro modelo, com os bons cabelos da Ayala, a Rami, a Camille, a Raíla, a Lacerda, a Jalea, a Jalea, a Jalea Moura, a Irmã da Galma, a Beatriz Ângelo, a Jalea, a Jalea, Aninho SOLO Axie com �keiten Agosto�ibão Arteonil efinesinho Linhan Jaira Dooley Amadeira Sousa, Pela Sônia Ruberti. Aplausos